Dizemos a vocês que chegamos até aqui com um número bom de preparação. Fizemos alguns amistórios, vimos muitos jogadores. Como o Mahmoud já falou, nós tivemos 54 jogadores convocados. Capitão Mahmoud falou sobre os primeiros jogadores. Foi 54 jogadores. 46 jogaram. De 54, 46 jogaram. 30 jogadores iniciaram como titular. 30 jogadores. 30 jogadores. 30 jogadores. 30 jogadores. Para chegarmos nessa lista final de 23. Para chegarmos ao final, depois de todo o número, 23 jogadores. Para chegarmos nessa lista. Eu gostaria de destacar também alguns clubes que contribuem de uma forma muito positiva para a seleção do Olimpíca. Eu gostaria de agradecer a todos os jogadores que nos sentimos com a grande parte. Eu gostaria de agradecer alguns jogadores que nos sentimos com os jogadores. O Mucallum. MP. Sumuha. O Mucallum. O Zamalek. O Nadi Zamalek. Esses clubes têm utilizado muitos jogadores jovens. Nós temos um gráfico. Esses clubes właśnie são muito contribuem. Esses clubes estão contribuindo muito com a seleção Olimpíca. E esses clubes particularmente estão contribuindo muito com a seleção olímpica. E Esses clubes estão contribuindo muito com a seleção Olimpíca. Pelamente com vamos nos jogadores de sombra. O mérito tem função de que o jogoalahmos para a seleção. Nossa senhora desecawat numbers que a seleção. Repetimos com os jogadores, principalmente com o minuto agж de jogo. Nós temos outro gráfico com a importância da seleção olímpica. Depois do retorno dos jogadores às suas equipes depois de um acampamento. Depois do retorno dos jogadores, eles se tornaram com a importância do retorno dos jogadores. Eles se tornaram com a importância de um acampamento e trabalham com a importância do retorno dos jogadores. Bom, isso só são alguns dados, temos vários para mostrar para vocês que existe um acampamento diário sobre tudo o que acontece com jogadores dessa idade no Egito e fora do Egito. Chegamos a esses 23 nomes e nós temos a convicção. Que são esses que vão nos levar ao nosso sonho. Que queremos ganhar a Copa africana. Nós queremos ganhar a Copa africana. Então, vamos lá. Obrigado.